Quem gosta de uma roça Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi caia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi caia, não foi asas pra voar Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar De pendurar, tentando se jogar Fiquei sabendo que foi caia da mata E a desgraçada fugiu com o pirateiro Ela me via na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi caia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Você ganhou, foi caia, não foi asas pra voar Olha qual é a desse cara que tá ali no quarto andar De pendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo que foi caia da mata E a desgraçada fugiu com o pirateiro Ela me via na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Vem aqui, vem com o companheiro Desça daí, seu corno, desça daí 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 Desça daí, seu corno, quer guiar Você ganhou, foi caia, não foi asas pra voar Você ganhou, foi caia, não foi asas pra voar Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só vinho e fumaça É só os raça que só me joga Mente milionária no corpo de um porroseiro Eu sei fazer muito dentro da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonada Que eu sou romântica e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pino esse rabo gostoso Gostosa que o Xande gosta Porque vou tentar bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pino esse rabo gostoso Que o Xande, que o Xande gosta Júnior CD Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só vinho e fumaça É só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um porroseiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pino esse rabo gostoso Gostoso que o Xande gosta Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pino esse rabo gostoso Gostoso que o Xande gosta A parada é essa, pai Xande a viola na cabeça Júnior CD Exclusivo Quebra o meu pedão Ô, 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 ô Ô, 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 ô Cheira a minha alma Perdeu? Paguei o pedinho, vai assim mesmo Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi ninguém dançar como essa mina De frente ela me deixa louco, de costas ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costas... E tava eu e o vaguinho apavorando na festa Quando aparece a gostosa, essa gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela e esse fato vai consumar Dez minutos e ideia, ela já me abraçou E foi aí que a sereia caiu no conto do gravador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina De frente ela me deixa louco, de costas ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costas ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costas ela me fascina E tava eu e o vaguinho apavorando na festa Quando aparece a gostosa, essa gostosa me interessa De repente eu percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o comandante hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela e esse fato eu vou consumar Dez minutos e ideia, ela já me abraçou E foi aí que a gatinha caiu no conto do gravador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina De frente ela me deixa louco, de costas ela me fascina De frente ela me deixa louco, é o comandante de house É ali que você deve, se deve, se deve, se deve, se deve, se vai, se vai Caiu no conto do gravador Quem é do interior, levante a mão e faz barulho aí, menino Se você tem orgulho assim como eu, você é do interior Toma lá para a seca agora, vai A do acervo do DJ E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão É forró de verdade, chama o chão de avião E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão É forró de verdade A galera de limoeiro Respeita meu povo A galera do interior É foda Respeita meu povo Que tem pequeno senhor Galera do interior É foda A galera do interior É foda Respeita meu povo Respeita meu povo Respeita meu povo Eita porra Vai caraca Chama, chama, chama E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem E com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Pois tá aí E bem-vindo, fique à vontade, a bebê, tu é do interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão É forró de verdade, chama o chão de avião Que acontece A galera de limoeiro Respeita meu povo Vai A galera do interior É foda Respeita bebê E pra beber não tem hora A galera do interior É foda A galera do interior É foda Bora bebê, chega ou pra gravar? Chama, chama, chama Bebê até foi o clube, viu Marquinhos? Chama no suíro no avião Rony Natalita com nós, o casal do avião Vai A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso de A minha vida As cantas, mas eu vou até mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sou você pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça E quem eu... E ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho E quem eu... E quem eu quero não me quer E quem eu... E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E quem eu... Ah, ah... Chama Chama, chama A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual que eu preciso de Na minha vida, me canto, mas não vou andar Então já que é assim, se por ele eu sofro sem causa Quem quiser me amar, duvido bagaço, vai beber nessa bagaça E quem eu quero, e ninguém vai sofrer sozinho E quem eu quero, quem me quer, não vou querer E quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer E quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer E quem vai, o palimbo era o bebê Chama, chama Flávio Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O Abredon já tá ligado na beira da piscina O Frizi já tá lotado na carne e na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós vai ser Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos Frizi, ai papai Olha que o Frizi já tá lotado na carne e na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é Vai A galera bebe dançar escutando esse sol É mais uma do DJ A galera bebe dançar Chama É bom demais por isso Chama, chama, chama Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O Abredon já tá ligado na beira da piscina O Frizi já tá lotado na carne e na churrasqueira Qualquer dia da semana Vai Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O Frizi já tá lotado Já Ai DJ A carne e na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é Ririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Vai Olha a galera Fora do carneiro Cadê as meninas solteiras molhadas nessa chuva, DJ? Vem A noite está As minhas pernas já vão na honra O meu sangue já perdeu A minha onda Quem tá molhadinho aí, lembrando? One, two, three, four Sai, sai, sai Eita, porra, vai, vai Vai, DJ Vai Olha aqui, eu vou dar trabalho no O cinegrafista amadou, tô no palco, hein? Então sai Sai, sai Sai da minha frente Então sai Eu vou dar trabalho numa onda diferente Quem vai dar trabalho aí hoje? Até o A noite, a noite, a noite está cada vez melhor O meu sangue já perveu A minha honra já Sai, sai, sai da minha frente Quando eu vou dar trabalho Ai, olha o DJ Então sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai Numa onda diferente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu É o swing do comandante, é? Você não consegue, meu caralho É o swing do comandante, é? Outro Outro Tchau.